Oi fofoqueiros, é babado. A Camelinha revelou que está com ciúmes da Cat. Algum motivo ela deve ter, né? Porque os outros relacionamentos da Camelinha, a Cat tentou se aproximar com uma amiga e depois estava se apaixonando. Mas dessa vez a Camelinha está com os olhos bastante abertos para a Cat e para a Daninha. E a Camelinha também revelou que a Cat está de paquera com o irmão da Laura e ele está investindo pesadíssimo na aparência, viu? Vocês não sabem o que a Camelinha disse. E teve ainda um desentendimento a respeito da tatuagem, que a mãe do Miguel não concorda que o Miguel faça uma balerina e a Camelinha faça um surfista. Curioso para ver esse babado? Como foi a noite? Confira o vídeo e assista até o final. Só acredito, fofoque. Está começando mais um vídeo. O que você acha disso, hein, Renata? Pode ficar baré, né? Que sua filha tinha essa vergonha. Eita, o queijo, mulher? Pela minha parte, ela está sendo dominada, né? Pela minha lista, meu amor. Pela tua lista é isso. Dominada não surpreende, né? Vai para as festas. É. Tem que ficar com os machos em casa. Na casa como se fosse casada, né? Aí quer ir para a festa. E não ficar com a caminha lá no quarto, né? É, ó. O pastor vai ter uma dominação de seu filho e ela. Ação de não conseguir dormir, mulher. Uma batucada na cama dos dois. É porque você estava com ela abraçada, viu, Renata? Eu juro, meu Deus. Pode jurar não, assim não, viu? Eu juro, é verdade. Se jurar, já sabe, né? Tá bom, menina. Tá jurando, tá mentindo? Tô não, mulher. Eu não estava com ninguém, não, mulher. Vó tal de Camilinha estava enrolado, não nem são mais eles. Oxi. Tu deu nessa casa? Ele estava de abração. Me diga qualquer coisa. É mentira minha? Não dorme mais, não. Fica proibido de dormir. Deixa comigo. Deixa até a próxima. Eu vou botar uma câmera no quarto. Deixa de ser só. Essa menina é fina. Essa menina é só um milagre, cara. Vai, mulher. É o quê? Não tô dizendo assim, porque tu é mais quietinha. Não ia dar o boto assim. Não tô falando de feura, não. É o quê, meu amor? Ela tocada aqui na tua... Até ela fica querendo ficar com o Bruno. Eu juro, Deus do céu. Ô, Bruno, o Bruno quer ele falou. Eu juro, Deus do céu. 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 Não, mas pra mim, olha de sério. Eu juro, Deus do céu. Ele tá quieto. Não, olha de sério. Eu juro, Deus do céu. Eu juro, Deus do céu. Eu juro, Deus do céu. A pergunta é outra. É que te quero. É que te quero. Olha pra mim. Ele não é bonitinho? Seja sincera. Não, isso é outra pergunta. Não tem nada a ver com aquela outra, não. Vai, Katelyn, responde. Ontem eles passaram o dia juntinho. Ontem Katelyn fez o cabelo. Aí Katelyn falando. Ai, meu cabelo, ela cortou as pontas aí, Bruno. Só pra dizer que tava lá pra perto dela. Ela tava difícil com um casal, agora com dor não, né, Katelyn? Katelyn. Eita, Katelyn, pode dizer coisa só. Katelyn, Katelyn, olha assim, ó. Katelyn, aí não tem como eu rir, porra. Mas responda. Hoje até tomar banho cedo, ela tomou. Pô, Katelyn, foi verdade. Ela deixa pra tomar banho só no final do dia. Aí quer dizer que tu quer a Katelyn, é? Quantos? Vários dias? Eu acho que tem dia que ela nem toma banho, meu amor. Vai dormir. Vai que a jaceira. 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 Eu não tô tomando banho. Mas fala pra mim, Katelyn, ó. Olha, não é sério. Eu falo sério com você. Ô, Katelyn. Pera. Aí quer dizer que você veio, vai voltar, né? Que não vai ficar aqui em casa não. Dois casais não, viu? Por quê? Ai, por quê? Não, tem que deixar o bichinho. Ela tá botando o trajado pra ficar aqui já. Deixa eu ver o traje. Cortou o cabelo, menina. E sabe que essa camisa aqui é da frente dela? Olha aí. Eu acho que combina. Não, e o bom é que ela quer fingir que não tá nem aí. Olha a cara, sem rir. Pelo menos eu sou sonsa, mas eu não sou sonsa nesse nível. Oxi! Quando eu falo que menina é bonita, com alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu sou sonsa, mas pelo menos eu não sou sonsa. A esse nível, a esse nível. Quero muito coisa, eu sou sonsa sonsa. Aí de quem é essa blusa? É dela. É de Miguel. Oxi, é Miguel de Miguel. Tem meu nó? Não tem meu nó? Aí tu cortou o cabelo. Deixa eu cortar essa blusa? Cortou a sobrancelha. Olha, ela disse que a blusa não era dela. Deixa eu cortar. Deixa eu ver esse bigode. E tem mais bigode que Andin. Só porque ele falou, sabe o que ele falou? Ele falou que ia tirar um pouquinho dos pés dos bigodes dele. Ia dar um pouquinho pra Andin, pra Andin. Aí tá trajado, né? Sabe de quem é esse cordão? De Andin. Ele tá querendo investir, né? Na imagem, né? Pra ela querer ele, né? É só essa queda, né? É só queda. Desliga a câmera, ela tá ligando ele ali atrás dele. Ô mulher, passou os dias brincando. Ei, Andin, vem cá. Ei, Andin, cadê o bigode aqui? O meu tem mais bigode que em tudo, Andin. Finíssimo, na régua, ó. Eu não fiz com a Thaí. Eu tenho bigode mais. Vem cá. Desde 2023. Faz tempo que esse homem diz que quer um bigode, viu? Aí chega um menino em quantos anos, meu filho? 13. Andin tem 18. Profetiza, pastora. Eu tenho bigode mais que esse homem. Por favor. Vai ser a descendo bem. 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 Já passou isso tudo aí. Já passou. Já passou. Tá bom, rapaz, eu tô lá solto, viu? Um ano ele já tá passando. Pode cortar o cabelo, não? Só amanhã, no horário que tá ser fora do castigo. No quarto, né, não? Pode não. Eu tô bonitado já é meu quarto. E aí, Kathleen? Mulher, tu não tá vendo não que ela tá fazendo alguma coisinha pra escapar do assunto, não? Hoje eu tô vendo que a gente é babado, viu? Eu diga pra ela. Ela não fala as verdades mesmo, não? Eu falo, eu falo na cara. Não, mulher, fugir, não. Olha! O quê? Meu carinho. Mano, isso mudou no assunto. Venha não, viu? Venha não, viu? Ah! E outra também, tem volta a cor também que rolou. Isso, então já há uns dias já. Tem volta a cor que rolou. O Bruno até falou ontem pra mim. Tem volta a cor que rolou. É, acho que foi, ah, foi Miguel, que eu pergunto. Ketri, como foi que tu fez pra tirar o sargaço do teu cabelo? Aí só foi, é, Ketri fez. Ah, a mulher que se virou pra tirar. Aí o Bruno fez, eu vi também. Aí eu, vale, fiquei com vontade de dizer, todo mundo já sabe que tu ficou uma tatuagem com ela. Tá bom, chega. Deixa eu fazer as asas. Só as asas. E ela, com a tatuagem? Ela não sabia dessa. De o quê? Da Camila, da tatuagem. Só da asa. Ela vai fazer uma bailarina e ela vai fazer um surfista. Um bonequinho de uma bailarina e ela vai fazer um surfista. Olha que quebrou. Eu não sei onde isso. Na perna, embaixo. Foi o menino que quebrou. Quebrou o quê? Deixa eu ver. Minha raiva, não tem nada. O Miguel tá muito pra frente, viu? O que foi isso, Laura? Foi, foi o menino. Olha pra mim, Laura. Foi o menino ou foi tu? Foi o menino ou foi você, Laura? Foi eu não, foi. Foi o menino. Não foi, ele quebrou. Laura. Foi sem querer? Não foi. Tá investindo na queda, né? Tem que tomar conta. Tu jura, Laura? Juro. Quem foi, Laura? Foi, foi, foi o menino. Olha pra mim. Se eu souber quem foi você, você vai ficar de castigo, viu? Foi quem? Foi o menino. Laura, olha pra mim. Foi quem? Foi o menino, quebrou. Tem certeza? Sim. Se eu souber dar a história e tivesse sido você? Hein? Me tem, a pessoa foi ou não? Foi não? Não. Ó, se você me disse a verdade, eu não deixo você de castigo. Mas se você me disse, você vai ficar de castigo. Se você disser que foi você, eu não deixo de castigo, não. Quem foi? Foi o menino que quebrou. Tem certeza? Sim. Porque eu fiquei tixa. Tu ficou tixa por quê? Porque é que é bom. Tu vai comprar outro? Vou. Vai pra lá, pra brincar, vai. O que que tu acha? Foi o menino ou não? Foi? Foi ele mesmo. Quem quebrou a régua? E ela também não. Fiquei passada, então. E eu disse a ela que deixava ela de castigo e não deixava e ela segurou. Ela segurou, viu? Tá, mano? As crianças dando exemplo. Eita. Eita. Tá tão pra frente essas danças dela. Eu tô de olho, viu, bonita? Eu tô de olho, viu, bonita? Eu tô vendo tudo, viu? Eu tô de olho, meu chocolate. Ah, eu tô conversando, né? Kathleen, dois. Ó, Kathleen. Já tava tudo muito bom, mas agora nós vamos pra casa. Eu agradeço. Eu. Obrigada pela visita. Se quiser, as coisas é a minha casa. Minha casa já é a sua casa também, né? Eu vou querer, mulher. Eu já dei essa janta porque eu tô pensando nas dez que eu vou querer jantar lá. Tu sabe que é assim, né? Eita, dez por um. Dez por um. Poxa, que abuso. Se você perguntar mais uma vez, acabou. E aí vai pra casa. Miguel, faz aquele exemplo. Faz. Depois que tá feito, não dá pra pagar. Não, não vem com a sondinha. Só fazer, depois já era. Tu conhece. Vai. Dá pra pagar. Tu te juroso, hein? Não querendo testar. Vai. Vai ficar um bom. Olha os conselhos que eu não dá pro menino. Era só, né? Que eu fiz assim. Aí deu certo. Mas quantos anos você tinha? Eita. Uns dezoito. Eita. Dezoito, né? Eita. Então, se eu não fizer a bailarina, então eu vou fazer o suficiente. Não, mas a bailarina eu vou fazer. Vai, não. Não deixou. Mas e depois desse bailarino? Que coisa que ele tá querendo. Depois desse... Não, a bailarina é bailarina, meu amor. Se der certo, arrasou. Encaixa com ele. Uma bailarina nele. E um surfista nela? Encaixa. Mas a bailarina nele? Encaixa. Mas o que que tu acha, Miguel? Vai ter que já comprar sapatilha e já fazer bailar de agora. Não. Não tem problema na hora. Camila pega a Miguel, bota ele pra ir pra escola com ela de blanche. Ah, deu ideia. Deu ideia. E se ele não for... Já sabe, né? Fica a aliança. É, é, é um pantinho. Ela acha isso lindo. Não é bonito não, Camila. Não é bonito. Ah, Camila, bota ele pra ir diluir. Eu não vou fazer. Eu sei que ele tá falando. Que tu acha que ele não é bonito, não é bonito, não é bonito. Faz pior. Que horas são, hein? Que horas são? Meu rei tem... De madrugada não, né? Horário profético. Hoje vai passar. Horário profético. Errou tudo. E essas conversinhas de namoro com aquele rapaz? Isso é brincadeira, né? Meu amor, deixa morrer. Eu tô passada. Por favor, deixa eu namorar. Ó, rapaz. Ei. Não gosta de namoro não, viu? Tá ouvindo, né? Que passa. Ô, Laura, vem aqui mesmo, que eu não entendi. Que menina é essa pra frente? Vem aqui. Eita, mas essa vai dar trabalho, viu? Laura. Você vai ficar de cachico, viu? Que história é essa? Até que me sentei aqui, que eu fiquei nervoso. É o que isso aí? Não, isso aí de comida não. Aquele menino. Não era só amigo? É. Então, que história de namoro é essa? É porque é amigo de novo. É amigo de novo. Mas que história de namoro é essa? Porque eu gostei. Laura. Eu gostei. Todo mundo aqui olhando pra tu falando essas conversas, Laura. Ó o pai e a mãe de um menino aí. Tu não tem vergonha, não? Eu tô, não. Eu tenho, não. Tu não tem vergonha, não, Laura? Tu não tem vergonha, não? Nem um pingo? Como assim, Laura? Tu acha isso lindo? Então, pronto, minha filha. É uns olhados, menina. Eita, menina. Camilinha 2. Que é isso, biscadinho aí? Eita, paquerando, menina. Não, né? Olha aí, paixão dela paquerando. Laura, mas namorada tem que tomar a mãe, viu? É. Eita, paquera ele não toma não, também não. Eita, queimou. Eita, queimou teu filho, queimou teu filho. Ô, Camila. Não, não. Que é isso, Laura? Olha aí, fazendo um charme. Não aguento. Laura. Ele todo ali tímido. Converse com você depois, viu, rapaz? Depois de Miguel, meu filho, eu vi que sua família não tem nada de tímida, viu? Foi, né? Tu viu, Igor? O que fez? Agora pergunta como você fez, mãe. De Renata? Ele fez no chão, pai. Que isso? Tá investindo, viu? Aí, ó. Pra conquistar, pra ficar mais dia aqui, tu sabe, né? Que é isso? Tu sabe, né? E tu se orienta, viu? Ela que falou pra ele fazer isso. Foi, eu sei. Pra ficar mais tempo aqui. Não, mas ele é carinhoso, que é mãe dele. Não, deixa eu te falar. Chegou uma vez que eu tava em ligação com a mãe dele e ele ligou na cara dela, porque eu falei que você trata da sua mãe. Tu trata a tua? Trago sim. Ih, gente. Uma palma. Duas palmas. Três palmas. E quer ser exemplo sem ser exemplo? Sem ser exemplo sem ser exemplo. Mas eu tinha ligado porque a gente tava brincando e a senhora falou alguma coisa, mas a gente tava brincando. Eu fui desliguei e depois mandei pra senhora. Mãe, eu desliguei, viu? Tá, tchau, eu te amo, viu? Mas eu vou dar uma celular agora e depois eu falo pra senhora. Quanto tu manda assim, quando tu desliga na cara? Tu não manda uma mensagem dessa depois? Tá engraçada. Tão bonita. Acha lindo isso. E é isso. Fechar as pernas, minha comada. O povo aqui tá aqui ainda. Bora, gente. Boa noite. Bom der, bom der. Bom der. Bom der. Eita, viu? Eu vou convidar todo mundo pra terça-feira. Por mais também, viu? Terça-feira. Que dia é do mês, hein? Vai dar certo. Vamos a ver se é sério. Vem se é sério. Obrigada, viu? Vem se é sério. Eita. 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 Tchau, meu amor. Tchau, viu? Dá um abraço no tio. Tio tava brincando. Chega. Chega. Dá um abraço no tio. Tio tava brincando. Vou brigar com tu, não. Mas ele é lindo, hein? Dá um tchau aqui pro povo. Dá tchau. É o quê, Laura? Meu tio. Meu tio. Tá, meu. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Eu tô chorando, morrendo de saudade de você. Aí quando ela chegou aqui, que eu fui dar um abraço nela, ela foi assim pra mim. É ciúme, meu filho. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Oi, meu amor. Dá um abraço nela, né? Muito fofa. Tchau, minha princesa. Vai dar um beijo no teu namorado, tchau. Não vai, não. Deixa de mais... Você vai pra onde? Eu queria beijinho. Tão bonito. Que orienta. Vai, parceiro, leva. Leva. Dá um abraço no seu irmão, um beijo no seu irmão. Ó. Ó, quer ser a... Não quis falar comigo contigo aqui. Ó, meu amor. Dá um beijo, mulher. No teu irmão. Aí, ó, a mensagem que eu me mando. É roja, é. E mais uma vez ficou, né? Obrigada. Eita, ela com ódio. Tchau, tio. Agora que a gente acorda é linda, porque ela tem sim, que sabe, mim. Amém, meu amor. Amém. Vá tirar esse óculos, vá. Deixa sua mãe volta. Depois olha o Instagram de linda, mãe. Depois olha o Instagram de linda. Por quê? Bota uma lá na barra de pesquisa e dá uma geralzinha. Vai, entra. Vai, entra. Entra. Tá ferrando ti, irmão. É o que é linda? Olha lá, linda. Eu vou soltar os poderes agora, né? É, a gente tem... Solta aí, linda. Solta aí, porque o carro ainda tá aqui. Dá tempo ainda dele ir pra casa. Passa, pra não ter confusão hoje. Deixa eu ir pra depois. ver. Miguel, eu vou ficar calada. tudo a tua ontem, lembra? Era isso que ela quer contar. Que eu... Ó. E essa tal pessoa que eu contei tudo a você ontem. Nossa, já contou. Tá limpo. Diga linda, já contou. Ela já contou. Já contou já, linda, ontem. Ih, linda. Já era. Se for a menina que ele já beijou, antigamente, ele já disse tudo, pastora. Linda. Tem outra novidade. Agora eu quero saber. Eu também quero saber como você gosta. Linda, mulher. Conta agora. Conta agora. Conta agora. Não, conta aqui no meu ouvido. Chega. Chega no meu ouvido. Chega no meu ouvido. Pode dar para vir a sua parte. Chega. Eu quero saber agora. É nada, vai. Eu quero saber agora. Vai com não. Bora, bora, bora. Linda, por favor. O pai de me tirar o diabo, me conta aí, vai. Me conta. Ela tá entrando na tua mente que tu tá deixando. Tudo que eu contei tudo pra ela ontem. Ainda bem que eu contei ontem. Ainda bem, meu Deus. Se não se eu já ia falar um monte de coisa, a gente ia falar nada. Uma pessoa honesta. Linda, tentou, né? Ainda bem que eu contei tudo. Mas quando eu souber de você junto com ele, eu vou lhe expor, viu, querida? De novo. Eu sou gelado, por quê? Quando eu vou, quando eu vou te abraçar. Ó, se começar com a coisa, vai pro outro quarto. Vai, Miguel, vamos pro outro quarto. É, depois começa com a minha moto. Vai, entra. Tchau, paixão. Leva essa menina pra lá. Vai, 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 vai. E tu te desce, ó, que eu te deixo tudo mais morto. Vai desbora também pra dentro. Ei, manda a pessoa que tá lá dentro do meu quarto sair, viu? Vai sair agora. Vai, 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 vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, bom, vamos lá. É, então, não, gente, tem uma... Vem aqui, vem aqui. Vamos lá, meu. Pronto, agora chega. Vamos lá pra sala. Se faz criança, não fui eu, não. Meu Deus do céu. É, é deles esse quarto, viu? Tá, só, então, eu tava... Eu posso morrer de frio hoje. Ô, tá aqui ontem... Ah, porque todo mundo falando de canção. Eu dormi com ele. Bora, bora, meu filho, bora. Passa! É assim que se trata as pessoas... Passa! Quando você libera o seu quarto, as pessoas... É, vai... Você é obrigada a... Ó, começa a ver. Eu fui obrigada a liberar, não, mano. Eu fui obrigada a liberar. Mas eu perdi a sua mãe, ela falou pra não começar. Foi. Mas eu perdi a sua mãe, então. É o quê, Laura? Ela quer atenção pra ela. Tu não sabe. O que tapa foi ela? O que tapa foi ela? Sem sair do quarto, viu? Miguel na cama, Camila no... Dormi, né? É, mulher, mas pra não repensar, pode ficar na minha cama, não? Vinha filme agora, né? Tá no banheiro, Kevin. É, pode ser. Na mesma cama, pode ficar por enquanto. Por enquanto, não vai acontecer nada. Ok. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.